Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez com uma gameplay de 3, 3 jogos aleatórios do Scott Carlton, criador de Five Nights at Freddy's Inicialmente eu tentei baixar o novo Five Nights at Freddy's, mas não deu, eu tentei na Steam, na Epitode, na Play Risto e não achei Então eu tô aqui, jogando, então nessa gameplay eu vim jogar 3 jogos do Scott Aleatórios, jogos aleatórios que ele fez que estão na Play Risto e lá de graça Ok, entendi o conceito desse jogo, o nome desse jogo aqui é Pongoduck Nossa, foi muito quase, foi muito quase Vamos lá, vamos lá, já tô na minha melhor pontuação Foi quase, foi quase, 9, quase foi 10 Cliquei muito antes É um jogo bem legal, joguinho simples, mas divertido Olha as novinhzinhas, ó, lindondas O intuito desse jogo, Pongoduck, é eu ir pulando no meu trampolim, eu sou um patinho De terrinha em terrinha, sem tentar pegar as estrelinhas Com cada estrelinha acho que eu consigo mais uma de pontuação Mas não é muito fácil esse jogo, mas é bem legal Cliquei muito antes Nessa gameplay eu vou jogar 3 jogos do Scott E eu vou tentar fazer com que dê pra ser uma gameplay grande Que eu consiga jogar os 3 jogos Uh, tô indo bem agora, tô passando da minha melhor pontuação Não tô pegando as estrelas, mas tô passando Perdi Agora eu vou jogar outro jogo Dessa vez eu vou jogar Slumberfish É, sim, quero música Ok A bola está na frente do peixe Clique no peixe E vai rolar alguma coisa Eu não sou muito boa dos inglês Clique no start, começar Pra jogar a sua bola Ok O gol É o gol, né Essa partezinha aqui Essa rodinha vermelha Com branco escrito gol E... Quando a bola for pra... Essa lulinha Tem que clicar na lulinha Ah, entendi o conceito do jogo É bem facinha Legal Engraçado que a lula faz barulho de... Cabra, na minha opinião E o peixe, barulho de sapo Esse aqui já tá menos fácil Não posso deixar encostar nesses espinhos Don't touch the spikes Não encoste nos espinhos Essa tem que ser rápida Antes que a bola encoste naquele pinho Jogo legal Agora tem que botar as bolas no portal Pra elas serem teletransportadas Ok Entendi o conceito Pronto Aí agora é só esperar acertar o gol Perfeito Quanta criatividade que o Scott tem pra criar esses jogos Ah, entendi Eu posso clicar na bola pra ela ganhar mais velocidade Pronto Agora eu não preciso fazer nada É só esperar a bola Seguir seu rumo Ok Tá meio confuso na minha opinião Ah, pronto Facinho Legal Eu não entendi o que eu tenho que fazer com a estrela Mas tudo bem Vamos de improviso mesmo Fica até mais divertido Ah, entendi A estrela faz a bola ir pra baixo Ok Fácil Vamos começar Agora não tem que clicar na estrela Porque se eu clicar Vou acabar perdendo a bola Vai estourar a bola Pronto Pronto Agora vamos jogar outro jogo do Scott O nome desse jogo é Use Holy Water Que significa Use água benta Sim, eu quero música Caraca Caraca, volume alto Acho que o intuito do jogo é botão do mundo Dificuldade normal Clique no coração Não, é Não, é Não, é Ok, acho que entendi Eu tenho que ir clicando neles pra destroçá-los Já perdi uma vida Alguns deles Alguns deles Eles tem meio que Coisas que me matem Mas como saber quais tem coisas que me matam Acho que simplesmente não sei como saber Ah, entendi Eu tenho que esperar eles se transformarem em vampiros Pra eu entender, eu acho Ok, vamos outra vez Isso, consegui um raio Item Se eu pegar de cabeça Eu dou mais pontos Aumentei minha vida Ótimo Legal que o cenário é bem Bem em cima do zumbi mesmo Nossa, agora tá ficando mais difícil Perdi Legal que a cena do De quando se perde Do game over É um zumbi comendo seu cérebro É Uma boa referência Bom galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Sinto muito por não ter dado pra eu jogar O novo Five Nights at Red Mas Eu não vou desistir Eu vou ir tentando ver se dá pra jogar E se der Eu gravo o gameplay E nós vamos encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se você gostou Mete o dedo no gostei Se inscreve no canal E compartilha com os seus amigos Se querem mais jogos aleatórios Do Scott Carlton Só comentar aí Bye